Eu sou o Neto. Eu sou a Bruna. Este é o Miguel, do canal Aventuras de Neto e Bruna. Hoje é quinta-feira à noite. Que hora é, mano? 9h54. Então, 9h54 da noite, a gente olhou para o Miguel, o Miguel olhou para a gente e disse Pai, mãe, o que vocês estão fazendo? Aí nós falamos, nós estamos arrumando as coisas, porque nós estamos indo para o sítio. Para o sítio do Dinda e da Dinda e vamos para lá. Arrumar tudo, enchemos o carro de coisa, de tralha e segue o baile. Beleza? Tudo bem? Quer falar uma coisa? Não. Você me ama? Eu te amo. Eu também te amo. Eu amo você, Miguel. Neném, nós te amamos. Estamos aqui, o Miguel está ali, começando a colocar algumas coisas no carro, que a gente vai no sítio do Dindos. Será que tem só algumas coisinhas que nós vamos levar para passar um dia? Ai, ai, ai. Só algumas coisinhas que a gente todos nós vamos levar, porque o Miguel é encalorado. Né, filho? Suceta aí, Miguel. Que lindo. E, ó, vamos mostrar aqui, nós estamos no sítio. Que lindo, meu campeão. 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 O que é isso? O que você está fazendo? Uma e trinta e oito da manhã. Bom, hein? Ainda bem que é num sítio, pode gritar, né, filho? Que bom pra ajeitar! Tchau, tchau!